Hoje eu vou ensinar um cachorro quente de forno Com uma massa maravilhosa que vocês vão amar Não é aquela massa que bate tudo no liquidificador e tá pronta É uma massa especial Então assista o vídeo até o final pra você pegar todas as dicas E fazer um lanche perfeito na sua casa A primeira coisa que vamos fazer é preparar as salsichas Coloque em uma panela uma cebola pequena cortada em cubinhos Ou meia cebola média Acrescente 1 colher de sopa de azeite ou de óleo Leve ao fogo médio e mexa até dar uma leve fritada na cebola Acrescente meio pimentão cortado em cubinhos Vamos fazer um recheio bem temperado Coloquei o pimentão e coloquei o tomate Aqui eu separei 2 tomates médios cortados em cubinhos E pra essa receita eu não vou utilizar o alho Mas se você quiser colocar alho Você coloca antes do pimentão Coloque o alho, dá uma leve fritada E depois coloque o pimentão e o tomate Dá uma mexida aqui Vou acrescentar 1 colher de chá de páprica defumada E vou refogar aqui por uns 2 minutinhos Aqui ó, passaram 2 minutinhos Aí você vai colocar a salsicha Aqui no meu caso eu separei 400g de salsicha Dei uma leve ferventada nelas e cortei assim ó Em rodelas Coloque a salsicha Coloque meio pacotinho de molho de tomate 150g Se você encontrar um pacotinho de 160g 140g não tem problema não Vou colocar aqui 2 colheres de chá rasa de sal Bem rasinhas Qualquer coisa depois você ajusta o sal E aqui ó, separei o cheiro verde Vou colocar 1 punhadinho agora e 1 punhadinho depois Aproximadamente 1 colher de sopa agora Vou dar uma mexidinha aqui ó E aqui também vou acrescentar 1 xícara de chá de água Tá, 1 xícara é o suficiente, tá certo? Vou aqui tampar e vou deixar cozinhando por 10 minutos Chegou em 10 minutinhos você prova pra ajustar o sal Caso necessário você coloca mais um pouco de sal E se ainda tiver muito caldo você deixa cozinhando por mais uns 3 a 4 minutos Destampado até esse caldinho reduzir Enquanto a salsicha tá aqui no fogo vamos preparar a massa Você vai colocar em uma tigela 1 xícara de chá de leite O leite tem que tá levemente morninho Aproximadamente 40 graus Aquela temperatura agradável que você daria pro neném bebê Tá certo? E aqui você vai colocar 1 colher de sopa de açúcar Dá uma leve mexida E vai colocar 1 colher de sopa de fermento Aqui é o fermento biológico, tá certo? Aquele fermento de pão 1 colher de sopa tem aproximadamente 10 gramas Um sachêzinho Vou dar uma leve misturadinha E vou reservar aqui por uns 2 minutinhos Até começar a formar uma espuminha aqui na parte de cima, tá? Enquanto eu espero aqui Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem as próximas receitas Aqui ó, começou a formar uma espuminha Quer dizer que seu fermento tá bom Você pode continuar a receita Aqui agora você vai fazer o que? Olha, aqui eu separei exatamente 4 xícaras de farinha de trigo Mas você vai sempre colocando aos poucos, tá? Vou colocar aqui um pouquinho E eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa Eu gosto de... Cai um bocadinho Eu gosto de fazer assim, ó Coloco um pouco Dou uma misturada Pronto, você vê que ainda tá bem pegajoso Aí aqui nesse momento eu vou colocar 2 ovos Vou acrescentar manteiga Aqui tem 100g de manteiga derretida, tá certo? Meia xícara de chá Meia xícara de chá aqui no meu caso é 120ml E uma coisa, caso você queira utilizar margarina Pode ficar à vontade, tá? E aqui também vou acrescentar uma colher de chá rasa de sal Ó gente, aqui nessa receita Eu não ia fazer isso, mas me deu uma vontade de fazer Vou colocar meia colher de chá de páprica defumada, tá? Vai deixar a massa mais gostosa E com uma leve cor assim, puxando pro laranjinha Meia colher de chá, é bem pouquinho Aqui eu vou mexer bem Antes de ir acrescentando a farinha de trigo Pronto, aqui ó, mexeu Aí você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos Até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês Já vou falar uma coisa pra você Se você tiver uma batedeira planetária aí na sua casa Aquela batedeira que tem um ganchinho Se você quiser utilizar, pode ficar à vontade Enquanto eu mexo aqui, não esquece Já clica aí no gostei Ó, família, acabou de passar uns 10 minutinhos Eu vou fazer o quê? Vou dar uma mexidinha aqui E aqui ó, no meu caso Eu ainda tô achando que tem muito caldo Então vou deixar destampado aqui agora Pra reduzir, tá? Sempre de olho pra não deixar queimar E já vou ajustar aqui o sal Nossa, tá muito gostoso Mas vou colocar mais meia colher de chá de sal Mas lembrando, sal a gosto Fica aí a seu critério se você vai colocar ou não Aqui ó, dessa mexidinha Vou deixar aqui e vou voltar pra minha massa Aqui a massa, ó Já ganhou mais consistência Eu vou colocar ela na bancada Pra mexer um pouco até ela ficar lisinha, tá? Não precisa sovar muito, não Vou colocar um pouco de trigo aqui na bancada Aqui agora, com suas mãos limpas Você vem acrescentando farinha de trigo E mexendo E o ponto da massa É quando você perceber que é uma massa úmida Mas só que ela não gruda nas suas mãos, tá? Mas toma cuidado que essa massa não pode ficar ressecada Ó, que ainda tá grudando Eu venho e coloco mais um pouco de trigo Eu venho e coloco mais um pouco de trigo E de vez em quando Você vem dar uma mexidinha aqui, ó Pra não deixar queimar, tá? Vou reduzir ainda mais um pouco Aqui ó, minha massa como já tá Que massa linda Como eu falei pra vocês, ó Ela não gruda em minhas mãos Mas se eu apertar bem, eita Olha só, ela tá úmida Ela gruda, tá? Então esse é o ponto E eu utilizei aqui exatamente 4 xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Mas a depender aí do tamanho dos ovos Da marca da farinha de trigo Da marca da manteiga Você tem que colocar um pouco mais Ou então sobre um pouco de farinha de trigo Mas você tem que respeitar o ponto, ó Que ela não gruda Só gruda se eu apertar Aqui agora eu vou reservar nessa tigela Vou cobrir com um pano E deixar aqui fermentando por uns 30 minutinhos Ou até ela aumentar um pouco mais de tamanho E eu vou mostrar pra vocês aqui o recheio Que já deu o ponto Aqui ó O nosso recheio, nossa salsicha Secou bastante, mas ainda tem um pouco de caldo, tá? Mas você vê que ficou bem concentrado aqui O recheio e o sabor E agora você desliga E vamos esperar a massa Aqui ó, nossa massa já deu uma bela de uma estufada Olha Aí você vai dividir essa massa O que é que eu gosto de fazer? Eu deixo uma parte um pouco maior Pra base E a parte menor Pra o topo, tá? Pra tampinha Vou reservar aqui a tampinha E com essa aqui ó Gente, aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo na bancada, tá? Eu vou abrir a massa Vou abrir como se fosse um retângulo Porque a forma que eu vou colocar Ela é um retângulo Se sua assadeira for redonda, você abre um círculo Aqui o refratário que eu vou colocar tem 17 por 22 Eu já abri aqui a massa, olha o retângulo Aí você vem, ó Coloque ela assim Olha Pronto, o que sobrar, depois a gente utiliza, tá? Não se preocupe não que não vai jogar fora não Ajusta aqui a massa E aqui no centro você vai colocar o recheio Aí você vem com o recheio e coloca aqui no centro, ó Dentro da nossa torta Olha só que maravilha Coloquei aproximadamente a metade do recheio Aí você vem com queijo mussarela, gente A gosto é opcional, tá? Coloque aqui dentro da torta E depois coloque o restante do recheio Aqui agora você vai abrir a outra parte da massa Pra gente colocar como tampa Abriu a tampa, aí você vem com um pouco de água, ó Molha assim a bordinha da massa Pra ajudar na hora de grudar Gente, eu coloquei todo o recheio de salsicha aqui, tá? Deu certinho a quantidade Aí você vem com a tampa, ó Coloque aqui, dá uma ajustada E aqui você aperta, ó Com o que sobrar não tem problema, tá? Depois você pode usar Eu só vou cortar um pouco o excesso da massa Mas mesmo assim ainda deixando uma massa sobrando, ó Aí eu venho e faço isso aqui, ó Vou girando Daqui ainda vou cortar mais um pouco E girar Aí aqui agora com uma gema levemente batida Você vem e pincela aqui na parte de cima Pronto, pincelou a gema E agora você vem com a faquinha, ó E faz uns furinhos aqui no meio, ó Você vai ver que vai ajudar a sair o ar E não vai estufar muito aqui no centro Pronto E aqui agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Por uns 35 minutinhos a 40 Quando ficar douradinho aqui na parte de cima Porque já está bom E com o restante da massa nada de jogar fora, tá? Você pode fazer enroladinho Pode fazer umas trouxinhas colocando salsicha dentro Usa aí a criatividade Ó, família Acabei de tirar do forno E olha só que maravilha, gente Fala uma coisa pra vocês, ó Aqui na hora de colocar na assadeira Eu dei uma leve untada na assadeira, tá certo? Untada com azeite ou óleo E aqui eu percebi que ele vai, ó Sai fácil fácil Então vou tirar daqui e vou colocar num pratinho Que torta gostosa, viu? O recheio nem se fala Beijinho na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar essa maravilha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Hummm